Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Warmate.io Mano, começando com uma super kill, como sempre, uma kill maneirona, eliminando um gigantesco Nesse especial de final de ano, especial de férias, aqui do canal Abbott Gamer, cara E mano, não podia faltar o jogo mais pedido de todo mundo, Warmate.io O Abbott jogando Warmate.io, sempre usando a tag AB Então sempre use a tag AB, cara, sempre use a tag AB e participe do clã AB Que é o maior clã de jogos.io do Brasil e do mundo, cara, é o maior de todos, mano Estou aqui jogando Warmate.io, estou com 146 mil pontos e o primeiro lugar tem 10 milhões de pontos O cara está muito gigantesco e já eliminei 4 players, cara Então eu queria muito eliminar o primeiro lugar Mas o complicado é que ele não aparece no mapa, cara, não dá para saber onde esse cara está Tem alguns jogos de mioco que aparece onde está o primeiro lugar Esse daqui não aparece, então a gente tem que procurar Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Apoia aí a série de Warmate.io, que é um dos jogos que eu mais gosto de jogar Deixa muito like no vídeo e bora lá, bora mitar Com a skin dos bonecos de neve coloridos, cara Ó, poção, ó, já acabou o poção x10 Se eu tivesse com o poção x10 aqui, eu ia explodir no ranking, cara Cuidado para não morrer E o bom é que hoje o jogo não está travando, hein Geralmente o jogo está travando muito porque tem muita gente jogando Warmate, hein, cara Ó, vamos passar aqui Ih, rapaz, eu acho que eu circulei esses caras aqui, mano Circulei esses caras aqui E o bom do Warmate é que não tem poção da invisibilidade Tem jogo que tem essa poção da invisibilidade que atrapalha demais, cara Se bem que eu vou perder um tempo aqui, cara Para tentar eliminar esse cara aqui, velho Não sei se compensa eu ficar tentando circular esse cara, mano Vou perder um tempão aqui, velho É, vamos ficar, né, cara Ah, não acredito disso O jogo está assim, velho Está bugado ainda? Eu tinha esquecido disso, mano Caí no bug do Warmate, cara Eu esqueci desse bug, velho O cara atravessou Eita, giganteça, corre, corre Ah, não, está bugado Não está acelerando, mano Vamos lá Sai fora Não está acelerando o mouse Só está acelerando na barra de espaço Mas como eu comecei imitando Vou continuar Morreu Mano, está morrendo todo mundo Vamos acelerando pela barra de espaço, cara Geralmente a gente acelera na flechinha do mouse E não está dando Não sei por que acontece isso com vocês, cara Comenta aqui embaixo nos comentários Se acontece isso com vocês De não conseguir acelerar com o mouse, velho Já que está dando tudo meio esquisito Eu vou arriscar pra caramba aqui, mano Faz a curva Fica mais difícil jogar assim, cara Vamos arriscando, cara E aí, amiguinho Vou voltar aqui Pegar essa massa aqui Vamos aprender a jogar Acelerando na barra de espaço Porque aqui no mouse não está dando Que estranho Não é a primeira vez que acontece isso comigo, não, cara E aí, amarelinho feliz Você quer ser eliminado, cara? Aí Quase, mano Eliminei O bestão ali E já peguei Toda a massa dele Poção vezes 2 Tá bom, poção vezes 10 Agora vai Duas poções vezes 10 Agora vai Cadê a massa? Pega tudo, mano Caraca, caraca, velho Meu Deus do céu, cara Não sei reagir isso Não sei lidar com isso, mano Vamos crescer muito Quantos mil pontos eu cheguei, cara? Poção vezes 10 Uma baita de uma sorte 436 mil pontos Ô, louco, cara Lugar 54 Com 400 mil pontos O servidor tá lotado pra caramba, velho Caraca, mano Dei sorte no começo Peguei poções vezes 10 Peguei duas Uma seguida da outra É muito difícil isso Agora já consegui uma poção vezes 5 Tô com sorte Então tô pronto pra chegar A um milhão de pontos Sabe aqui, bestinha pequenininho? Ó, quase bati no pequenininho Roxinha ali, ó E tô com a outra skin natalina A dos gatos dentro dos... Da xícara, mano Skin dos gatos dentro da xícara É novidade aqui, velho Vamos arriscando, cara Se não for... Ah, agora não tem como também, né, velho? Morreu! Aí! Quem não arrisca, não petisca, velho Peguei um pouquinho de poção ainda vez 5 E tô pegando um monte de massa Vez 2 E eu queria muito uma poção vez 5, cara Que azar, hein? Cadê a poção vez 5? Não adianta eu sair daqui Pra procurar poção, cara Vamos ficar aqui Porque esse cara aqui Era muito gigante, mano O cara tava muito gigante, velho Olha lá Já veio um cara Me pegar as massas Boa, velho Peguei um monte de massa Com poção vez 2 E um pouquinho de poção vez 5 E já tô com 882 mil pontos Deixa muito like E se inscreva no canal Que, mano, eu tô muito ansioso Pra chegar a um milhão de pontos Quadragésimo Primeiro lugar Morreu Uma baita Boa, poção vez 5, meu Deus Pega, poção vez 5 Pega toda a massa Com poção vez 5, mano Do céu Calma Vou voltar pra cá Ih, já pegaram a massa, mano Mas peguei muita massa 1 milhão e 200 mil pontos, mano 1 milhão e 200 mil pontos Um pouquinho de massa Que eu vou ser que eu peguei Que a poção vez 5 E já mitei, cara O problema de ir pro meio do mapa É que você fica preso, cara Meu Deus do céu Pensa num tanto de Tanto de minhoca nesse jogo, cara O jogo é lotadaço Ui, ah, morreu gigantesco Não, o cara vai pegar Vou pegar só um pouquinho aqui, ó O cara se deu bem ali, velho Imagina se eu tivesse eliminado Esse canadense aqui, ó E pegado toda a massa do outro Caraca, caraca Que não ia dar bom esse negócio, velho Caraca Mano, se eu não tivesse a poção da virada Eu tinha morrido ali, velho A importância de ter a poção da virada, hein Deixa o like e se inscreva no canal E se você assistiu o vídeo até aqui E viu a boot chegar a 1 milhão e 500 mil pontos Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Especial Férias Especial Férias Que esse daqui é o especial Warmate.io Que férias, cara Finalzinho do ano Todo mundo de férias Todo mundo animadão em casa Vendo a boot jogar Warmate.io Vamos lá Vamos lá, vamos lá Meu Deus Poção vezes 10 Pega aqui E volta a pegar toda essa massa Caraca Caraca, velho Eu tô com muita sorte, mano Aqui tem massa também Ninguém viu essa massa Como assim? Poção vezes 10 Quase 2 milhões de pontos Mano, queria pelo menos chegar em décimo lugar, hein, cara Mas tá difícil pra caramba Bateu Quase Quase, quase, quase Vamos tentar ir pro meio do mapa, velho Eu sei que é arriscado Eu sei que eu posso morrer Mas eu quero muito ir pro meio do mapa Poção vezes 5 Poção de imã Poção da virada Poção de crescimento E poção de velocidade Peguei todas as poções do jogo pra mitar Como que eu vou sair desse lugar? Morreu o gigantesco Ah, mano O cara já veio ali, mano Morreu o gigantesco, velho Mas os caras não dão tempo pra nada? Os caras não dão tempo pra nada, velho Vou tentar passar aqui Ih Não dá Vorta Vorta, volta, volta Agora pra cá Arrisquei demais Puts, cara E acabou a poção da virada, hein Não posso ficar sem, cara Não posso ficar sem Ok, achei a poção da virada Mano, esse cara tá bloqueando tudo o caminho Que cara chato esse cara desse aqui, velho Que cara chato o cara desse, hein Aí, ó Não tem como, velho Tem lugar que não tem como Vamos com tudo Vamos passar com tudo aqui, ó Me lasquei Vou tentar fazer a curva Eu tava sem poção da virada Consegui, mano Mano, como que acabou essa poção da virada? Eu nem vi Só Preciso dela, velho Só sei que eu consegui fazer a curva ali Não sei como, cara Mano Ah, morreu gigantesco Rápido, rápido, rápido Era muito gigantesco, mano Ih, não tem poção, mano Que chatice, cara Mano, o cara tava muito grande, velho Que é eu? Meu Deus Ih, não tem poção nenhuma Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito que eu não tinha poção nenhuma, mano Esse cara aqui era o maior do jogo, cara Se eu tivesse poção vezes zero Eu tava em primeiro lugar agora, velho Se eu tivesse em primeiro lugar Eu não tava nem com poção vezes dois E cheguei a 2 milhões e 500 mil pontos Ganhei 600 mil pontos, velho Olha aqui, esse cara tá pegando a massa dele ainda, mano Foi demais Fiquei feliz Não tanto Mas tô em vigésimo primeiro lugar Gigantesco No especial de férias do Warmate.io E você, amiguinho? Ih, lascou Tinha poção da virada Graças a Deus, cara Morreu alguém Morreu alguém gigantesco aqui Caraca, quem que é esse cara, velho? Só poção vezes dois Eu não acredito nisso, velho É muito pouco Que azarão, velho Nem poção vezes cinco Nem nada Nem poção vezes cinco Nem nada Cheguei a quase três milhões de pontos Vamos passar aqui, cara Vamos arriscando igual uns loucos Lascou Morri Mano do céu Socorro, velho O que que eu fiz aqui, mano? Morreu um gigantesco, velho Ah, não Esse cara pegou toda a massa Mano Esse cara é bom, velho Esse cara é muito bom 13º lugar Caraca, se eu pegasse Toda aquela massa lá Eu ia pra, sei lá Quinto lugar, cara Eu ia Com certeza eu ia 3.730.000 pontos Gigantesco, velho E agora morreu outro Nossa Pega essa poção, cara Ah, é eu mesmo, velho Que benção Chega no outro cara Putz, cara Aqui tinha muita massa, mano Aqui tinha muita massa, cara Olha essa skin do palhaço, cara Que isso Que isso, mano Que cara Bão, velho É no primeiro lugar O cara é mestre, velho O cara joga demais, velho Galera, seguinte Essa daqui foi uma gameplay Maneirona de Warmate.io Cheguei a 3.768.000 pontos E bem, cheguei Em 11º lugar Tá bom Tá bom demais Pra quem fazia muito tempo Que não jogava Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Comente a nossa palavra secreta Que eu falei do meio do vídeo Valeu e Tchau